eu acho que eu tô caramba acho que eu tô com frescura mas já passou já obrigado ai 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 moça eu tô com frescura eu tô com frescura mas já passou já já passou a frescura obrigado ai 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 era só foi ela só frescura só ai 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 eu acho que tô com frescura mas passou! não passou já estou bom agora já também sorte que passou né tava com frescura mas passou já! Ai caramba vamos só.. eu acho que eu tô.. eu acho que eu tô.. Eu tô com frescura, mas já passou já a frescura, obrigado viu. Ai, 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 caramba. Acho que eu tô com frescura, mas já passou já, obrigado viu. Ai, ai, moça, ai, 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 acho que eu tô com frescura, frescura, mas já passou já, já passou. Já é difícil, moço. Ai, caraca, mano. Meu irmão, me ajuda aqui que eu tô... Ai, caraca, eu acho que eu tô com frescura, mas já passou, já a frescura. Obrigado, viu? Já tô bonzão de novo. Ai, moça. Você. Ai, acho que eu tô... Ai, caramba. Eu tô com frescura, mas já passou, já. Obrigado. Como é? Ela quer me perceber, mas eu acho que ela está bonita. Ai, ai. Ai, 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 moça. Ai, 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 acho que eu tô... Ai, que droga. Tô manjado aqui, já. Ai, 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 moça, acho que eu tô... Ah, mentira. Lógico. Que nervo. Me crenca aqui, ó. Ah, que nervo. Deixa eu tirar uma foto. Estragou a brincadeira. Tem câmera aqui? Ali, ó. Rapaz. Ai 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 cara, moça eu acho que eu tô, você é muito sem graça, você é muito sem graça, tá tão difícil achar alguém, quando eu acho alguém, a outra que aguenta, é pegadinha. Na televisão o cara fingindo que tava passando mal, era golpe, eu já ia lá ver você vomitando, eu gostei, é uma pegadinha, mas cadê o menino, ali ó, ele tá filmando ali ó, aquele de cinza, tá filmando, tem algum problema, ele tá passando mal, eu vou sentar né, é uma câmera escondida o menino ali ó, de cinza, ele falou assim, achei que ia pegar meu celular, Às vezes tem né, a gente não sabe, a gente não tem freio em nada, quase escondido o celular, a gente não sabe né, é uma brincadeira, não mano, é uma brincadeira, o cara tá filmando ali, a gente tem um canal que chama Na Sarjeta, você pensou que eu tava passando mal mesmo? Pensei mano, depois que você falou que era doendo, tá tirando esse cara, mano, tem um menino aqui ó, ele tava filmando dali ó, E a gente tem um canal que chama Na Sarjeta Não acredito que ele... Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Não gostei Não gostei Não gostei Calma moça, senta, como é que você vai lá? Moço, senta, aí eu cheguei pra ele, moço, aí eu vi ele passando mal e falei assim, moço Oh, 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 oh